Música Meu amor, não deixe o nosso amor entristecer Que não pode um grande amor enfraquecer Eu deixei nas tuas mãos os sonhos meus E de ti não quero ouvir Nenhum adeus Que foi num mundo de tanta violência E tão pouco amor Onde eu não reconheço mais meu pai nem minha mãe E vejo nos olhos do meu irmão tanto medo No sorriso do meu vizinho tanta desconfiança No gesto do meu inimigo Tanto rancor nem um perdão Foi num mundo de muitos deuses E poucas crenças Muita ciência E pouca humildade Mundo de grandes e pequenos Fortes e fracos Ricos e pobres Foi num mundo como esse que eu te encontrei E te amei E quero fazer de ti minha mulher Música E minha vida Eu não diga Sim E assim E da força Vem e põe em minhas mãos O coração Eu te dei e quero ter O teu perdão Faz o amor que existe em nós Amor sem fim Mas na terra quem amou Assim Amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim